Olá, minhas amigas e meus amigos, eis aí, o novo jardineiro da Praça Guarador Portela. Cadê o chefe de gabinete? Aquele do patinete. Aí, que coisa, né? Isso aqui é um duplo retrato. É da esculhambação da Praça Guarador Portela e do descontrole de zoonoses. Isso aqui é a cara, isso aqui é a cara do chefe da Vigilância Ambiental, o capacho do Guarador Moacir. É a cota do Moacir, é pra cuidar disso aqui. Ah, que vergonha, gente. Aí, meus amigos, o doutor Forasteiro, que é de Itapiruna, é quem apoia o Moacir, porque os médicos daqui têm vergonha de apoiar. Assim como os médicos daqui também têm vergonha de apoiar a Branca Mota, aquela ladra indo escrupulosa, aquela que o Ministério Público pediu a prisão, aquela que em 2012 trancafiou três famílias na escola Anacleto pra fraudar em decreto de emergência. Aí, só mesmo, gente de fora pra apoiar. Eu vi esse doutorzinho aqui, ó, declarando apoio à Branca Mota e Savinha. Só de fora que apoia. E o Moacir? Será que esse doutor não estranhou a casa do Moacir, não? Pelo lado de fora, igual um barraco por dentro, igual uma mansão? Ou será que o doutor também não sabe que a esposa do Moacir tá pendurada na teta da alerje, na rachadinha da alerje? Essa é pouca vergonha aqui, ó. Valeu, doutor. Eu também tenho um susto quando eu vi um médico apoiando a Branca Mota e o Moacir. Aí, agora eu tô vendo. É de fora. Só assim, gente. Aí, meus amigos. A patota medalha de bronze foi fazer pressão em Pirapitinga. Engraçado que tem mais carro que gente. Porque a foto das pessoas que eles tiraram no final da passeata, deve estar mais ou menos a média aí de duas pessoas por carro. Isso é sinal que ninguém de Pirapitinga mesmo, de fato, caminhou com eles. Eles têm que trazer o pessoal de Bom Jesus pra fazer no Pirapitinga. Mas aí, na hora do voto, não funciona, gente. Esse pessoal que estão chegando com a ideia aí só vai poder votar onde eles são de Bom Jesus. Aí, Pirapitinga é o povo de Pirapitinga. Isso aqui é sintomático. Já tá gastando dinheiro, já tá gastando pressão antes da reta final. É sinal que a campanha tá broxíssima. E isso aqui é insignificante. Isso aqui é movimento de carreato de vereador. Já tá fazendo essa pressão, é que sabe que a lanterna dos afogados tá apagando. Continuando sobre o desespero da candidatura quadrilheira em mostrar que tem força, eles extrapolam todos os limites da sensatez mínima, diga-lhe que se passava. E eles estão provocando aglomerações irresponsáveis. Porque eles têm uma necessidade enorme de mostrar que tem adesão, tem apoio. Mas isso aqui nada mais é do que o batalhão de comissionados e contratados que mamava na teta na época dela. Ela tinha mil pessoas. Aqui deve ter umas duzentas, no máximo. Tem 20% dos mamadores delas aqui, na época que ela coordenava a vadiagem pública em Bom Jesus Tabapuana. E isso aqui é um tipo de vadiagem pública, é uma malandragem, pra dizer que tá forte. Mas está extrapolando os limites sanitários. E ainda estamos sob decretos, ainda estamos sob vigência das restrições sanitárias contra a pandemia. E nos últimos dias a temperatura caiu, o que facilita a dissemação do vírus. E cadê o bom senso dessa candidatura cretina aqui? E no mais, não tem nenhuma orientação ou determinação da justiça eleitoral, pois em Bom Jesus do Norte, há uns dez dias atrás, a justiça eleitoral se reuniu com todos os candidatos e determinou que as caminhadas se restringem a cinco pessoas. E o que é que tem em diferente de Bom Jesus do Norte e Bom Jesus Tabapuana? Sobre a questão de segurança sanitária. Vocês observam que os demais candidatos a prefeito de Bom Jesus Tabapuana, que estão fazendo divulgações em suas redes sociais, não estão carregando esse batalhão de puxa-sacos. É o prefeito vice, mas um ou outro candidato a vereador da localidade, pronto. Mas isso aqui já está extrapolando o bom senso. Então o eleitor que fique ciente sobre a responsabilidade que o candidato tem, porque esses aqui não tem, são dois irresponsáveis, que estão querendo botar pressão midiática para dizer que tem apoio, porque é uma candidatura fracassada. Ela vai ter, no máximo, metade dos votos que teve na última eleição, porque ela não tem máquina para comprar os outros. Então ela tem que fazer esse barulho com esse bando de mamador da teta. Essa gente sem escrúpulos, que apoia a inimiga dos patrimônios de Bom Jesus. Então que fique alertado. A justiça eleitoral não determinou nada, não regulamentou nada contra esses atos aglomerados. Bom Jesus de Norte está regulamentado. É cinco pessoas. É o candidato a prefeito e vice, mas três no máximo. Fazendo um corpo a corpo muito objetivo, entregando santim, tudo de máscara, mas não é o que se vê. Nessa espaciatra insana da quadrilha de Branca Mota e Sábio Sábio Sábio. Legenda Adriana Zanotto